Música Serão conhecidos no dia 8 de novembro os deputados que integram a 28ª Legislatura do Parlamento Jovem Catarinense, representando diferentes regiões do Estado. Os jovens parlamentares tomam posse no plenário Osni Regis e em seguida elegem presidente, primeiro e segundo vice-presidente e os secretários que compõem a mesa. Durante a semana os alunos devem participar de reuniões de comissões, sessões plenárias e demais atividades legislativas. As matérias discutidas e aprovadas poderão ser aproveitadas pelos deputados em exercício e ainda tramitar na Assembleia Legislativa como projetos de lei. Os jovens deputados foram escolhidos em eleições realizadas em escolas do ensino médio participantes do programa. Neste ano participam do projeto 35 deputados de escolas das cidades de Anitápolis, Caçador, Formosa do Sul, Jaraguá do Sul, Lages, Mafra e Rio do Oeste. A realização do Parlamento Jovem é do Núcleo de Educação para a Cidadania da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira. Obrigado. 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 Obrigado.